Olá, muito bom dia pra você! Graças a Deus, mais um dia abençoado, uma segunda-feira, um início de semana poderoso, pra nós termos a certeza de começarmos bem já o nosso dia, fazendo as nossas orações, declarações e tendo a certeza de que esse dia, essa semana, esse ano, serão os melhores da nossa vida até então. Então, creia nisso e persiga esse espírito, persiga fazer todos os dias um pouquinho mais, crescer um pouco mais, não se acostume, não fique estagnado, creia que Deus pode fazer mais na sua vida. E pra ele fazer, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, faça todos os dias, seja o melhor que você puder, em nome de Jesus, ok? E eu quero ler pra você aqui, ó, a passagem de Provérbios 28, 1, vou ler em duas traduções. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Então, os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como o leão. Então, olha só, o ímpio foge mesmo que ninguém esteja perseguindo. Então, é o tempo que nós vivemos e não pode ser você. Se você é um justo, se você é um cristão, você é corajoso como o leão. Se você tem sido covarde, você não é justo. Você está na condição de ímpio, porque o ímpio é que vive com medo. O ímpio, olha a sociedade, olha o tempo que nós vivemos. As pessoas com muito medo, as pessoas com medo de tudo, as pessoas têm medo. Medo da crise, medo da morte, medo, medo, medo. Estão sempre com medo, ansiosas. Por quê? Porque não têm segurança. Não confiam na coisa certa, confiam em pessoas, confiam em medicamentos, confiam em notícias, que tudo falha. Mas o Senhor não falha. O justo é corajoso como o leão, é valente. O homem honesto é valente como o leão. Então, veja que quando tem uma ameaça de alguma coisa, o ímpio já está se entregando. Já acha que acabou, que não vai dar certo, que agora vai perder mesmo, vai fracassar, essa ação judicial ele vai perder. Aquela ameaça que fizeram contra ele não vai funcionar, a coisa não vai andar. Por quê? Porque não tem confiança no Senhor. Então, qualquer aparência, ah, o chefe me chamou para a sala, ah, vou ser mandado embora. Só pensa no pior. Ah, meu Deus, eu não sei. Alguma coisa acontece, não, é coisa ruim. Ah, me ligaram para que tem que conversar comigo, ah, é coisa ruim. Ah, estou sentindo uma dor, ah, deve ser um problema muito sério. Ou seja, estão sempre com medo de alguma coisa. E é muito triste isso. É muito triste viver uma vida sem paz. O justo, ele é corajoso como o leão. Veja só, veja quando você olha naqueles vídeos da África, da savana, você vê a gazela e ela está sempre alerta. Sempre olhando para lá, para cá, atenta, observando. Nunca está em paz. O leão, o leão ali deita, ele dorme, ele não tem medo de nada. Olha a diferença. O senhor nos compara como um leão, nos compara como águia, não te compara como coelhinho, como a gazelinha. Ele nos compara com animais nobres. A palavra faz, você já está cansado de correr com homens? Quanto mais com cavalos, como é que você vai querer competir com cavalos? Se nós não estamos dando conta do nível em que nós estamos, como é que a gente vai querer mais correr com cavalos, competir com cavalos? Não dá. Então você tem que se posicionar, tem que assumir essa identidade. Você tem que assumir esse papel de homem, de mulher de Deus, de corajoso. De ter, como diz na palavra, o mais fraquinho, o menor, o mais jovem, o mais inexperiente é como Davi. Que o menor valha por cem, o maior valha por mil. Esse tem que ser o seu espírito. Valente como um leão. Valente, com autoridade, que não tem medo, que está disposto a enfrentar as situações e com a certeza da vitória, como Davi. O senhor me livrou do urso, do leão, o senhor vai me livrar desse também. Simples assim, olha a paz dele, a segurança dele. Ele não ficava lá correndo, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, não. Ele fazia, ele agia, ele confiava, ele fazia o que tinha que ser feito. Então, vamos crescer, vamos amadurecer no espírito, na fé. Para de ficar com medo das coisas, para de ser inseguro. Tenha confiança no Deus que você serve. Se você serve esse Deus vivo, você tem confiança, você é esse leão. O ímpio está sempre fugindo, sempre com medo, sempre ansioso, com medo do amanhã. Você não. O justo não. O ímpio confia no Deus forte, no Deus, no único Deus que nós temos. E que você pega essa mensagem. E que você entenda isso, na palavra nos diz exatamente isso. O menor. O mais fraquinho seria como Davi. Olha só, se todo mundo fosse como Davi. Que mundo incrível que nós não teríamos. Então, você tem essa oportunidade. Se Davi foi um grande homem, você pode ser também um grande homem. Com grandes resultados, influente, que realmente influencia aqueles que estão perto de você. E não é influenciados, como aqueles soldados durante o tempo de Saúl. Viveram com medo, correndo para lá e para cá, não enfrentavam, eram covardes. No tempo de Davi, não. Eram corajosos, eram comparados, tinham rostos de leão. Então, creia nisso. Pega essa mensagem, se levante com essa autoridade. Não aceite ser essa criancinha, esse medroso. O Senhor te compara como um leão. Então, assuma esse papel, assuma essa posição de leão. Em nome de Jesus. Tenha coragem. Nosso Deus é um Deus de guerra. O nosso Deus é um Deus forte. Então, creia nesse Deus e faça acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Senhor amado. E nós te agradecemos por essa mensagem abençoada que o Senhor nos envia. Para que o Senhor nos compare, Senhor, como esses leões corajosos. Que o Senhor nos levante, meu Pai, como essa autoridade, com esse espírito, meu Deus, corajoso. Que não tenhamos aqui, meu Pai, pessoas com medo, pessoas amarguradas, pessoas ansiosas. Não, Senhor. Nós queremos aqui homens e mulheres corajosos, fortes, determinados, Senhor. Abençoa o nosso povo. Abençoa cada um que está acompanhando, que possamos ter aqui homens valentes, Senhor. Mulheres corajosas. Famílias abençoadas, estruturadas na palavra, na rocha que é o Senhor. Então, abençoa o nosso povo, Senhor, para que tenhamos aqui vencedores, meu Pai. Pessoas que conquistam territórios, pessoas que avançam, que prosperam. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo. Abençoa suas famílias, seus resultados, seu casamento, seu trabalho, sua saúde. Abençoa o nosso povo, em nome de Jesus, que o Senhor encontre aqui, meu Pai. Homens e mulheres corajosos como um leão, valentes como um leão, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te amamos. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado. Que você enfrente tudo que você tiver que enfrentar com essa coragem. E que Deus não se agrada dos covardes. Mas ele nos compara a um leão corajoso, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.